Olá amigos e amigas do querido município de Nova Ponte. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de 100 mil reais para ajudar no atendimento humanizado da saúde de toda a população de Nova Ponte. Atendendo a um pedido do prefeito Lyndon e também do presidente do Solidariedade, meu amigo Leandro. Contem com a nossa parceria, com o nosso trabalho e vamos juntos!